Em Coronel Fabriciano já estão sendo feitas as inscrições do Cadastro Escolar para a Educação Infantil, onde poderão ser inscritas crianças com idade até 5 anos, que estão fora da escola ou vindas da rede privada, que desejam ingressar na rede municipal. A gerente do sistema de ensino, Cristina Soares, há detalhes deste processo de inclusão. As inscrições para o cadastro vai até o dia 8 de outubro. Os pais que têm crianças de 0 a 5 anos de idade e que estão fora da rede municipal de educação, na educação infantil, devem procurar um semeio ou uma escola mais perto de sua casa e proceder com a inscrição de seu filho. O pai tem de levar uma cópia da certidão de nascimento, comprovante de endereço. Nós pedimos que seja uma conta da CEMIG, para que a gente possa identificar para o zoneamento. E pedimos também que seja levado no dia o cartão de vacina da criança atualizado, uma cópia. Uma cópia do cartão do SUS, do programa Bolsa Família, para que a gente possa já, com esse levantamento de demanda, já identificar o zoneamento da criança. As escolas e CEMEIs estão aguardando os pais para inscrição de 8 às 11 horas da manhã e de 13 às 16 horas na parte da tarde. Cristina, o porquê do levantamento desta demanda? Esse levantamento de demanda, ele vai servir para que a gente possa dar vaga para a criança que tem maior necessidade. Um dos primeiros critérios que nós apresentamos, que é de acordo com o plano municipal de educação, aprovado pelo legislativo aqui no município, As crianças com deficiência é o primeiro critério, a vaga garantida e reservada para essa criança. A criança sob medida protetiva também é o segundo critério. Elas são assistentes, elas são acompanhadas pela assistência social, é também um critério. As crianças com risco social e de vulnerabilidade é o terceiro critério. As crianças também que pertencem ao grupo familiar, onde o pai ou a mãe, ou se moram com os avós, têm doenças graves ou doença na família, ela também é assistida antes das outras crianças. E temos também as crianças cujos pais são ausentes ou trabalham fora. E foi acrescentado por último agora o critério de preferência para a criança que for entrar em 2022 e que já tem um irmão estudando na unidade escolar. E vale ressaltar que após o encerramento do período das inscrições, a Comissão do Cadastro Escolar da Educação Infantil realizará o encaminhamento das matrículas utilizando o critério de prioridade e zoneamento. Ou seja, a criança irá para a escola mais perto da sua casa. Repórter Sandra Serafim